Senta na cama, levanta na cama, senta na cama, levanta na cama, iniciamos, próximo agora, você vai levantar, e aqui atuai, vai atuai, em pé, pressiona na toalha, em pé ou deitado, em pé, 30 segundos do lado, puxa a toalha, puxa a toalha, não deixa sair da frente, 30 segundos, 4, 2, próximo, 40, a sobrinha na cama, travesseiro, simulador de travesseiro, esse rolinho aí, aí, esse rolinho, a gente tem um desse, tem, não é, eu prefiro travesseiro, tá, não, tudo bem, Você vai estender a toalha para fazer isso. Você vai conseguir o começo da vida. Abre a água. Você vai para o chão. Você vai para o chão. Você vai para o chão normal. Você vai para o chão normal. Você vai para o chão normal. Pega a toalha. Guarda o nome. Guarda o nome. Essa é ótima. Não pode ser na cama. Pode ser. Ah, então não. Superfície. Superfície. Cada corpo. Puxa a toalha. Não. Não. Então a pé. A toalha. Aí puxando a toalha. Direita. Aqui. 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 Também. Eu tenho até meu vídeo desse. Aqui. Já foi um ponto. Já foi um 5? É. 5. Tá bom. Pronto.